E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Olha só, estou sobrevoando aqui perto da divisa do Ceará com a Paraíba, certo? Aqui é a BR-230. Essa BR-230 é conhecida também como Rodovia Transamazônica, uma coisa que eu não sabia. E é bem interessante a história dessa Transamazônica. Daqui a pouco eu falo mais para vocês. Estou passando aqui agora no Bar da Cajarana, certo? O pessoal conhece por essa latadazinha com o nome Armazém Paraíba. É mais conhecido como Bar da Cajarana aqui pelo pessoal que mora mais próximo, certo? A gente veio para o sítio de Tia Nena. Estamos aqui no sítio de Tia Nena. Estou passando, sobrevoando agora em cima da casa dela. Vou fazer um tour aqui ao redor para mostrar a vocês onde a gente está. É bem interessante. o local, porque assim, a gente tem várias árvores secas, né? Porque esse período aqui é o período que não chove muito. E tem algumas árvores bem verdes. Essas árvores verdes é conhecida como Juazeiro, né? É a árvore do fruto Juá, que o pessoal mais velho, o pessoal mais idoso, diz que se alimentou muito de Juá. Ó, estou mostrando aqui agora a frente da residência. Estou ali, ó. Mas daqui a pouco eu volto para cá para mostrar melhor para vocês. Então, vou mostrar aqui o sítio conhecido como Pocinhos. Uma das primeiras casas do lado do sítio Pocinhos é essa casa aqui, que é a casa mais alta, certo? Então, se vocês observarem a vegetação, ó, a gente tem a vegetação, o pessoal diz que é a vegetação morta, né? Na verdade, as árvores estão vegetando, né? Elas perdem as suas folhas, elas soltam as suas folhas para reter a água, né? Para o próximo, até o próximo inverno. E esses mais verdes, né? Alguns são pé de ninhos, que o pessoal plantou, e os outros, na maioria, mais distante, é Juazeiro. Então, estou passando aqui agora em cima do povoado Pocinhos, né? Aqui é bem interessante, tem mais ou menos umas 15 casas, se a gente contar aqui pelo vídeo, né? O pessoal tem um curral, ó, tem um curralzinho com póde aqui embaixo, ó. Tem aí cisterna, esse sistema de cisterna é bem interessante, que o pessoal coleta a água da chuva, né? Como aqui a região é um pouco ruim para a água, o pessoal coleta a água da chuva e passa todo o período da seca utilizando e bebendo essa água da chuva. Só que assim, aqui no sítio Poços, né? No caso, Pocinhos, ele tem, o pessoal tem, é... Bomba submersa também, que é da comunidade, certo? Mais embaixo lá, tem um cacimbão também, que eles pegam água para usar na diária, em casa. Então, um povoadozinho bem pequenininho, olha só, mostrando para vocês aí agora. Eu contei umas 15 casas, mais ou menos, certo? Mas, é bem interessante e eu achei legal filmar e mostrar para vocês. Nesse povoadozinho aqui, tem venda, né? Tem aquela antiga bodega que o pessoal falava, né? O pessoal chama de bodega. Tem alguns curraisinhos de gado e de bode, né? Na nossa região aqui, o pessoal cria muito. Eu estou dando agora um zoom out para mostrar a vocês, mais de longe, o tamanho. Para vocês verem como é realmente pequeno. Certo, pessoal? Então, mudando para o lado da BR, eu quero mostrar uma coisa curiosa para vocês. Como eu estava falando, essa BR aqui é a BR-230, mais conhecida como Transamazônica. Essa BR, ela é uma BR considerada a terceira maior do Brasil, certo? A terceira maior rodovia do Brasil. Ela tem 4.260 quilômetros de extensão, certo? E ela liga de Cabedelo, que no caso é em João Pessoa, na Paraíba, até o município de Lábrea, né? No caso, no Amazonas. Ela é de ponta a ponta, certo? Ela é verticalmente pelo mapa. Eu vou deixar uma foto do mapa aqui para vocês verem. E também vou deixar uma foto de Cabedelo, né? Do Marco Zero em Cabedelo. Mas voltando aqui agora para a imagem do drone, o que acontece? Olha só, esse veículo vermelho que está passando. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Olha a dificuldade que ele tem para passar em uma parte aqui que fica exatamente 500 metros da placa da divisa. entre Ceará e Paraíba. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, a gente já começa a ver vários buracos aqui na pista. Alguns consertados, outros não. E mais para frente, olha a dificuldade. Ele tem que ir para o acostamento. Ele tem que voltar, ir para o acostamento novamente, certo? Que é para fazer a travessia desse trecho, né? Então, esse pedaço aqui é próximo à placa de divisa. Eu comecei a voltar o drone porque ele estava exatamente 1.300 metros de distância do local onde eu estava, no caso, lá da casa de Tia Nena. Então, a gente vai passando aqui, ó. Eu vou encostando mais próximo lá da casa, certo? Então, pessoal, chegando aqui próximo agora, né? Acho que já dá para começar a ver a gente aí. Estou sentado na calçada, certo? Está eu e o Zé Neto, no caso, é o primo de minha esposa. A gente está sentado na calçada aí. Eu estou sobrevoando e estou mostrando a ele na tela do celular. Estou encostando mais próximo aí da gente. E agora eu vou mostrar para vocês um juazeiro mais de perto, né? Para vocês verem aí como é bonito o juazeiro, ó. Aqui é o seu lado... Aqui é o lado esquerdo. Já tem um juazeiro já. Eu estou subindo um pouco o drone, um desses fios de energia que está passando por baixo. A gente tem que sobrevoar com cuidado para não acontecer nenhum acidente. Esse fio é que leva a energia até a bomba lá na frente e manda água para o pessoal. Então, olha só que imagem linda desse juazeiro, né? E ele tampa a estrada, se vocês olharem na direita aqui na lateral. Olha, eu dei um zoom para vocês verem melhor. Então, assim, é uma árvore linda, cara. É uma árvore bacana mesmo, certo? O pessoal come o fruto dessa árvore. Acho que os mais velhos que estão assistindo o vídeo, que são daqui da região do Nordeste, né? O pessoal lembra muito disso. O pessoal fala muito isso. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, quero agradecer a vocês pela participação. Por favor, compartilha, comenta, se inscreve no canal, deixa seu joinha, tá? Um abraço no coração de todos, fica com Deus e tchau!